Hoje eu vou ensinar uma receita de frango assado com batatas É coxa e sobrecoxa assada com batata no forno Fica bem suculenta, fácil de fazer e fica muito gostosa Assista o vídeo até o final porque vou dar várias dicas Separei coxa e sobrecoxa, lavei e tirei o excesso de gordura E a dica é essa, você pega uma faquinha com cuidado pra não se cortar E vai espetar assim, ó Só toma cuidado pra não espetar a pele, tá bom? Caso você não goste de comer o frango, a coxa, sobrecoxa com pele, não tem problema Mesmo assim você deixa a pele Porque se você levar o frango sem a pele pro forno vai ressecar e ele não vai ficar suculento Qualquer coisa na hora de comer você tira, ó E já comente aí embaixo se você prefere comer frango, coxa, sobrecoxa com pele ou sem pele Eu gosto sem pele, não vou mentir pra vocês, mas eu gosto de fazer com a pele Ó, espetou, vai colocando em uma tigela Aqui ó, espetou o frango, você reserva E no liquidificador você vai colocar meia xícara de chá de caldo de limão Aqui apenas espremi o limão, tirei o caroço Tô colocando aqui meia xícara de chá Vai colocar um terço de xícara de chá de óleo, 80 ml Aqui você também vai acrescentar uma cebola média cortada em pedaços Já vou falar uma coisa pra vocês Caso você não queira fazer com limão, você pode utilizar caldo de laranja Aí você utiliza uma xícara de chá porque a laranja é mais suave, tá bom? Aqui ó, um maço de coentro ou salsa Aqui no meu caso é salsa Mas você pode utilizar coentro, na verdade eu prefiro até coentro Mas aqui em casa tava sem, vai a salsa Já comenta aí embaixo também Vocês preferem coentro ou salsa ou nenhum dos dois E aqui ó, 3 dentes de alho sem a casca Vou colocar 1 colher de chá de páprica defumada Gente, páprica é vida, pode colocar que vocês vão amar Eu vou colocar 2 colheres de chá Eu amo tanto 3 colheres de chá de colorau Pra dar uma corzinha e o nosso frango não ficar pálido 3 colheres de chá 3 colheres de chá de sal Que é a mesma coisa de 1 colher de sopa rasa, ó 3 colheres Gente, aqui é um tempero pra 2 kg de frango, tá bom? No meu caso 2 kg de coxa e sobrecoxa Se você for utilizar de 1,5 kg até 2 Essa quantidade de ingrediente Aqui agora você, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino Aqui aproximadamente 1 terço de colher de chá É bom que já vai pegando sabor E agora você vai bater até ficar tudo bem misturado Triturou bem o tempero Aí você vem e coloca assim por cima do frango Qualquer coisa você faz assim, ó Pra o tempero ter contato com todo o frango, tá bom? Lembre de lavar a mão antes de pegar aqui no frango Ó Vou até dar uma espalhadinha aqui melhor Eu quero esse frango bem temperado E se você gosta de receitas assim, fáceis e bem temperadas Bem gostosas Se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra você não perder as próximas receitas, tá bom? Aqui tá tendo receita todos os dias pra gente Aqui agora depois de passar o tempero por todo o frango O que é que você vai fazer? Você vai tampar e vai deixar na geladeira marinando, pegando sabor Por no mínimo 1 hora Passou 1 hora, aí você continua a receita, tá bom? Caso você queira e tiver como fazer aí na sua casa Deixando de um dia pro outro na geladeira Vai ficar ainda mais saboroso esse frango Aqui no meu caso, como eu não tô com muito tempo Quero comer logo Eu vou deixar 1 hora na geladeira Aí você tampa ou então passa um plástico filme Pra sua geladeira não ficar com gostinho de frango Aqui ó, como eu falei pra vocês, passou 1 hora Aqui no meu caso marinando, deixa eu tirar o plástico filme Já vou dar uma dica pra vocês Aqui na assadeira eu forrei com papel alumínio Pra facilitar na hora de lavar Que depois é só tirar e jogar fora E passar uma água na assadeira rapidinho E aqui ó, você coloca rodelas de cebola Na assadeira Pra assim o frango não grudar na assadeira, tá bom? Aí você vem com o frango E coloca aqui dentro E coloca aqui dentro, os pedaços de frango Ó, aqui veio até com o ossinho Já vou dar mais uma outra dica Evite colocar um frango por cima do outro, tá bom? Porque senão ele pode acabar ficando cru Tem que colocar assim, ó Pode até colocar um do ladinho do outro, mas não em cima Coloca aqui E aqui, pras batatas, eu separei 6 batatas bem pequenas Descasquei e cortei no meio E a batata, antes de colocar aqui Deixa eu só colocar logo o frango aqui pra adiantar meu lado Aqui ó, colocou o frango As batatinhas antes de colocar na assadeira Você vem e coloca aqui nessa marinada, ó Só dá uma misturadinha assim E pronto Aí a batata você vai fazer o quê? Vai colocar assim por baixo, ó E se você estiver gostando dessa receita Não esquece, clica aí no gostei, tá bom? Me ajuda bastante Vocês não tem noção o quanto me ajuda E também eu vou saber que você tá gostando E aí vai colocando a batatinha sempre por baixo do frango do ladinho Aqui agora, caso você queira, você vem assim, ó Com um pouco de pimenta do reino, ó Coloca assim um pouco por cima A parte da pimenta do reino é opcional, tá bom? Se você quiser também, você pode botar alguns tomatinhos cereja Fica a seu critério Aqui agora, você vai tampar com papel alumínio Com a parte brilhando voltada pra baixo, ó E vai fechar assim Vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutinhos Passou os 50 minutinhos, você vem aqui assim na pontinha Tira, levanta, pega um gafinho e espeta a batata Se você perceber que o gafinho entrou com facilidade Você tira o restante do papel alumínio E deixa lá até dourar a parte de cima do frango Se caso a batata ainda estiver dura Você volta a tampar e deixa lá mais alguns minutos Que agora eu vou levar pro forno E já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar Vocês precisam fazer esse frango, gente A suculência aqui O sabor tá perfeito Não mudaria nada nessa receita Não esquece de compartilhar essa receita Beijinho na pontinha do nariz Se fizer essa maravilha Posta uma foto nos stories lá no Instagram E me marca que eu vou amar ver o resultado Gente, olha essa batata A batata sabe tá molinha Bem gostosa também Com o gostinho do frango E aquele caldinho que sobrou Uma dica perfeita Faz uma farofinha com aquele caldinho Gente, meu Deus do céu Beijinho novamente na pontinha do nariz Tchau Eu espero te encontrar aqui amanhã No próximo episódio Hummm Tchau 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 Tchau